Ah, como foi rápido, viu só? Estamos de volta com o Sempre Bela e agora falar de um assunto maravilhoso que todo mundo adora, hein Marise? Ah, cirurgia plástica, quem nunca pensou em fazer, né? Ai, dá uma mudada aqui, principalmente na barriga. Então, ainda não, mas a questão da lipospiração, sim. Já pensei também. Super me interessou. Aliás, eu já fiz uma hidrolipo, mas depois eu conto porque não é a ideia. A ideia hoje é falar sobre abdominoplastia. Com a doutora maravilhosa, Priscila Lutias. Você é muito bem-vinda aqui no Sempre Bela. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui. Dez meses, né? Dez meses. Parabéns. Dez meses de programa. A gente está muito feliz, assim, sempre indo atrás de ideias, de tendências e também para esclarecer as dúvidas, que eu acho que essa é a grande sacada, né, do programa. Abdominoplastia. Muita mulher fala, ai, quero fazer e tal, só que muita gente confunde esse procedimento com a lipospiração. Então, você poderia explicar para a gente o que é, propriamente, a abdominoplastia? Claro, Marise. Quando a lipospiração e a abdominoplastia, na verdade, elas caminham juntos na cirurgia aplástica. Porque as duas servem para dar um contorno melhor para o nosso corpo. A gente chama elas de cirurgia de contorno corporal. Tá, entendi. Quando a paciente tem, por alguma razão, flacidez na pele da barriga, o que causa flacidez nessa pele? Então, engordar muito ou depois de ter nenê. Às vezes, ela tem gêmeos, então a barriga dispende mais. Como que a gente sabe se ela tem flacidez na barriga? Ela vai ter algumas estrias que já se formam, principalmente na pele embaixo do umbigo. Ou quando ela emagrece, sempre fica um pouco de barriga, sabe? Ela fica penduradinha. Fica aquela pelezinha flácida em volta do umbigo, aquele umbiguinho mais fechado, assim. Não fica aquele umbiguinho colado mesmo na parede abdominal. E mesmo fazendo exercícios, ginástica, tendo uma vida saudável... Não volta de jeito nenhum. Não volta 100%, fica um pouquinho... Então, esse procedimento nada mais é do que tirar uma parte da pele, para a pele voltar, ficar toda retinha, assim, toda durinha. Inclusive, tem um vídeo, vamos mostrar? Tem um vídeo, hein? Vamos ver o vídeo? Que eu acho que vai explicar melhor para a gente. Bem melhor, olha lá. A gente pode falar sobre ele. O que é aí, doutora? Então, a paciente não centro cirúrgico, sendo anestesiada, e esse é o abdômen que a gente vai tratar. A cicatriz, na verdade, a gente fala que é uma cicatriz no lugar da cicatriz de cesárea, mas um pouquinho maior. E o umbigo da paciente, ele vai ser o mesmo que ela tinha antes, só que a gente vai liberar ele, né? A gente tira ele do lugar e depois abre de novo nessa pele esticadinha. A gente trata a musculatura, esses são os pontos para deixar a musculatura mais firme, porque a flacidez não é só da pele, também tem da musculatura. E aí, esticando o excesso de pele, a gente vai tirar toda a pele que está abaixo do umbigo e esticar a pele de cima do umbigo para chegar lá embaixo. Nossa, que trabalhando, gente! Peraí, vamos lá. Para a gente que não entende, vai dar o trabalho, né? Uau, eu estou aqui até confuso, então vamos lá. Então, primeiro, foi a questão da musculatura, porque meio que fica atrofiada, é assim que eu posso dizer, ela fica estendida. Isso, a musculatura também, depois que ela distende, depois de várias gestações, por exemplo, da gravidez, ou paciente que tinha muito peso, ela também vai ficar flácida, como a pele do abdômen. Só que a gente não enxerga isso nas estrias, a gente enxerga isso no afastamento da musculatura. Então, durante a cirurgia do abdômen, a gente vai aproximar essa musculatura para a posição que ela deveria estar. Como que é o processo? Vocês costuram? Que eu não entendi pela imagem. A gente faz uns pontos mesmo, específicos da musculatura. Tem paciente que pode ter 3 centímetros de afastamento, 4 centímetros de afastamento. O que é acostumado, o que a gente pode dizer que é considerado, na verdade, incomum de estar muito largo, que se alargou demais o músculo? A gente vê, quando faz abdominal, a paciente, essas coisas, a musculatura forma um espacinho, assim, no meio da barriga, sabe? Ela não fica juntinha no meio. Aí é o caso de procurar um profissional. O caso, às vezes fica até uma barriguinha que as pessoas perguntam, você está grávida? Você está de quantos meses? E a paciente não está grávida. E é essa barriga, é a flacidez da musculatura que não voltou. Ela pode nem ter gordura. Tem essa coisa de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Também tem mais risco de acontecer isso? Também, Silvinho. Quem tem, principalmente, pessoas que foram gordinhas na adolescência, meninos e meninas, e depois não conseguem restabelecer uma vida saudável, e ficam nesse efeito sanfona, podem ter mais flacidez na vida adulta. Eu tenho uma pergunta em relação ao umbigo, que muita gente fala, ah, o umbigo vai ficar fora do lugar, vai ficar meio desconcertado. Como é que faz pra gente cuidar dele, né? Você tem algumas dicas pra passar pra gente? Tenho algumas dicas. Hoje em dia, o umbigo é uma questão super controversa. As pacientes são cada vez mais exigentes. E todo mundo quer aquele umbigo redondinho. Bem bonitinho. Eu vou ensinar um truque, mas antes de fazer, tem que perguntar pro cirurgião plástico que operou. Cada médico tem a sua... Tem o seu macete, né? A sua dica, o seu truque da cirurgia, que vai ensinar. Mas na minha consultora, eu gosto muito de ensinar uma dica que eu aprendi com uma paciente minha. O que eu acho mais legal de tudo foi isso. Você pode pegar um absorvente interno, mas esse aqui é o tamanho grande. O que a gente vai buscar é o tamanho mini. Tem que comprar o absorvente interno mini no supermercado. E aí você vai cortar ele no meio. Aqui a gente já separou. Isso pode ser feito com uma tesoura, por exemplo, como aqui. E depois que cortou... E depois que cortou... Corta o absorvente. Corta ele no meinho. E aí você usa qual parte? A ponta ou a outra? E a pontinha arredondada, que é a pontinha do absorvente mesmo, não a que fica com o fio. A outra, né? Ela vai colocar no umbigo com a pontinha arredondada pra dentro do umbigo. Isso vai manter o seu umbigo sempre redondinho e seco. Vira um molde. E fica durante o tempo de cicatrização. Todo dia tem que trocar. O legal do absorvente interno é que você joga ele fora e vai pegar um ovinho limpo. Então você toma seu banho, limpa o umbigo com água e sabonete, seca ele bem. Pode passar um mertiolate, um álcool, alguma coisa pra limpar. Deixa ele ainda mais antisséptico e põe a pontinha do absorvente interno lá pra absorver secreção, pra ir cicatrizando melhor. Nossa, boa pergunta, porque dizem que dói. Então, eu tenho uma vontade de fazer, mas será que eu... E dizem que dói. Como é que eu posso? Pós a cicatriz também, que as pessoas ficam bastante assustadas em relação ao tamanho, a proporção, como cuida. É, dói muito. Então, a cicatriz é um dos temas fundamentais da abdominoplastia. Porque na verdade as pessoas se assustam, mas quanto maior a cicatriz, mais pele flácida a gente vai conseguir retirar. Então, pra maioria das pessoas que não fizeram cirurgias bariátricas, que não tiveram grandes emagrecimentos, assim, tem pessoas que perdem 30 quilos depois de uma cirurgia bariátrica. Às vezes, nesses pacientes, a cicatriz precisa ir até um pouquinho pras costas mesmo, ou até dar uma volta no corpo, sabe? Pra tirar todo o excesso de pele. Mas pra maioria das pessoas que vai fazer depois de uma gestação, porque tem aquela flacidez, ela vai mais ou menos de lado a lado. Ela é na altura da cesárea, mas ela se estica de um lado ao outro do abdômen. E com isso a gente consegue tirar mais pele, a gente consegue dar um resultado mais bonito pro paciente. Essa é a importância dela. O corte em si, ele não dói tanto. A gente precisa cuidar. O que incomoda mais é, tem que dormir sentada, né, com o dorso elevado. Você vai dormir sempre de barriga pra cima, nas primeiras três semanas. E vai usar uma cinta, uma cinta especial pro abdômen, que é pra ajudar a não inchar, pra ajudar você a ter firmeza, pra fazer as coisas no seu dia a dia, né? E essa cinta, geralmente a gente mantém por um mês, depende do paciente, às vezes vai usar um pouquinho a mais. Depende de cada pessoa, a recuperação. Mas o importante é ter cautela, né? E escolher também um profissional que você tenha confiança. Eu quero agradecer a sua participação. Ela esclareceu bastante as dúvidas. Mas se deixasse, nós ia passar o tempo, eu queria fazer consulta com a doutora. Eu já tinha mais mil perguntas, mas nosso tempo infelizmente acabou. Quem quiser conversar com a Priscila, o site é priscila, com dois L's, lotierzo.com. Priscila, com dois L's, lotierzo.com. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Volte sempre, viu? Mas sempre mesmo. Obrigada. Volte mais vezes pra dar mais dicas pra gente aqui. Que é sempre bom a gente fazer, aproveitar nesse domingo, fazer consultas, né? Ah, yeah. Tchau. Tchau.